Não me compare com Stark! Isso me ofende, Stark. É uma doença! Ah, Júlio. Vai partir o coração do papai. Talvez eu faça isso. Ninguém tem que partir nada. Com certeza, nunca fez uma belete. Tirou as palavras da minha boca. Ah, que engraçado, Sr. Stark. Tá confortável? Como nos velhos tempos? Minha vida nunca foi isso. Vocês dois ainda podem sair dessa. Ah, nós vamos. Eu sei que sofreram. Capitão América. O Homem Santificado. Fingindo que consegue viver sem uma guerra. Olha, eu não consigo vomitar, infelizmente, mas... Se você acredita em paz, deixe-nos mantê-la. Acho que está confundindo paz com silêncio. Aham. Pra que quer o Vibranium? Que bom que você perguntou, porque eu queria mesmo esse tempo pra explicar o meu plano maligno. Atirem neles. Em quais? Em todos os olhos! Vão, vão, vão! Soca cima! Aquele em fora! Ah, ah! Fica aí. Hora de fazer joguinhos mentais. Gente, é código verde? Fique no chato. Tó, estáfios. A garota tentou invadir minha mente. Tomem cuidado. Duvido que um humano consiga evitá-la. Felizmente, sou mais forte. Isso está indo muito bem. Já passei por esse lance de controle da mente. Não vai rolar. É melhor correr.